Novos colegas, em relação aqui ao projeto, esse é o projeto, só para que a população entenda o que nós estamos votando e qual é a discussão aqui, esse é o projeto 036. O projeto 036, ele versa aqui... Eu só vou dar uma resumida no projeto. Ele versa aqui sobre a valorização dos servidores, dos professores municipais, onde ele mexe aqui também na tabela desses servidores e faz algumas alterações aqui na carreira dos servidores. Esse é o projeto. Que é o relato das emendas, o projeto nós vamos relatar ainda. Sim. Aqui tem uma emenda apresentada pelo vereador Reginaldo Santos, uma emenda supressiva de número 3922. Essa emenda suprime o inciso primeiro do artigo 27 do projeto de lei complementar 036, de 7 de junho de 2022, passando a ter a seguinte redação. Artigo 27. Para fins de atribuição de classe, aulas, os docentes do ensino infantil e fundamental do mesmo nível de atuação e habilidade serão classificados em observância a seguinte ordem e preferência. aí colocam um e não tem a ordem e a preferência. Essa emenda está faltando ainda. São três pontinhos. São três pontinhos. Justificativa. A supressão do inciso primeiro do artigo 27, preposto à lei complementar 36, de 7 de junho de 2022, visa tomar o processo mais célebre e dinâmico, atribuindo procedimentos de valorização do profissional nos demais incisos que versam sobre as especialidades da função e o tempo de atribuição. Essa é a emenda do vereador Reginaldo. Aí veio uma outra emenda aqui. Vem aqui uma outra emenda que foi feita pelo vereador Dico. É uma emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 36, de 7 de junho de 2022, referência ao projeto 36 de Autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre alterar a lei complementar 228, de 28 de março de 2016, na estrutura dos artigos 27 e 33 e de outras providências. O artigo 1 adiciona no inciso 8º do artigo 33 do projeto de lei complementar 036, de 7 de junho de 2022, passando a ter a seguinte redação. Dois pontos. Artigo 33. Oitavo. Terá prioridade de lotação nas escolas da zona rural ou profissional efetivo que comprovar residência na região onde se localiza a unidade escolar e aquele profissional que se mudar da zona rural perderá sua vaga na respectiva unidade escolar, nos termos do artigo 20º dessa lei complementar. A justificativa, de acordo com o vereador Dico, seria a inclusão do termo efetivo ao manseio dos profissionais da educação que pleiteiam serem atendidos na região rural, realizando a prestação de serviços e habitando nas proximidades dessas unidades escolares, que muitas vezes não conseguem realizar suas atribuições na região rural. Essa é a emenda proposta pelo vereador Dico. Temos agora aqui algumas emendas que foram propostas em sua totalidade, quase aqui. Acho que são todas, não é? Do vereador... Se tiver um outro vereador, eu vou citando. Do vereador Guinâncio. Essa daqui trata-se de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre alteração da Lei 228, de 2006, Plano de Carreira e Verenciamentos Profissionais da Educação Infantil Fundamental, confito de estabelecer os novos parâmetros remuneratórios dos professores integrantes do quadro do Magistério Municipal e das outras providências no âmbito do Poder Executivo do município de Rondonópolis, Mato Grosso. O artigo 1 suprime a linha A do inciso 1º do artigo 16º do projeto de lei supracitado. Capítulo 6. Ele fala sobre a progressão da carreira dos profissionais da educação. E aí ele tira a parte A, que é o 5% de qualificação única, no mínimo de 240 horas, a educação na classe B. Essa é uma das emendas do subtenente Guinâncio. Também tem uma outra emenda do subtenente Guinâncio, protocolo 3889, que fala sobre uma emenda supressiva do Legislativo de Autoria do Poder Público Municipal, essa é a lei, que é a 228, 2016, que fala sobre o plano de cargas, carreiras e vencimento dos profissionais da Educação Infantil Fundamental, com o fito de estabelecer os novos parâmetros remuneratórios dos professores integrantes do quadro Magistério Municipal e da outras providências no âmbito do Poder Executivo do município de Rundonópolis, Mato Grosso. O artigo 1º suprime a linha B do inciso 1º e do parágrafo 1º do artigo 15º do projeto de lei supracitado, da progressão da carreira dos profissionais da educação. Vinha dizendo que a classe B é requisito de classe anterior, mais qualificação única no mínimo de 240 horas da educação, conforme critérios normatizados no parágrafo 1º desse artigo, e também suprime, essa é a linha B, e também suprime o parágrafo 1º. Para efeito da progressão prevista nesse artigo, somente serão consideradas as qualificações com cargo horário de no mínimo 240 horas em cursos reconhecidos pelo MEC ou credenciados pela CEMED. Essa é a outra emenda do vereador subtenente Guinanço. Também temos aqui mais uma emenda do vereador subtenente Guinanço, que versa novamente ao projeto, se referindo ao 2-2-6 de 2016, o plano de carreira, salários e vencimentos dos profissionais da educação infantil fundamental do quadro integrante de magistérios municipal e outras providências no âmbito do poder municipal de Rondonópolis. O artigo 1º, que modifica parcialmente os incisos 1º e 2º do artigo 7º do projeto de lei supracitado. O texto original fala, artigo 7º, 1º, quadro permanente, docente do ensino infantil, docente do ensino fundamental. E o 2º fala, quadro suplementar, supervisor escolar, A e B, assistente de desenvolvimento educacional. E C, secretário escolar, emenda supressiva 01. E ele faz uma proposta de emenda, que é a seguinte, do quadro suplementar, supervisor escolar, B, assistente de desenvolvimento educacional. No 3º, fica também, quadro permanente de atividades meio, assistente de apoio à gestão, intérprete de libras, nutricionista, secretário escolar. No 4º, quadro permanente de atividades de apoio, A, merendeira, B, auxiliar de serviços gerais. Parágrafo primeiro, sem prejuízo dos vencimentos aos servidores efetivos, que na data publicada da lei 226, de 28 de março de 2016, ocupavam o cargo de secretário escolar e unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, e que atualmente ocupam os cargos técnico-instrumental, fica facultado o retorno ao cargo de secretário escolar de forma definitiva como profissional do quadro permanente de atividades meio da carreira da educação, desde que apresentem à Secretaria de Gestão de Pessoas requerimento por escrito manifestando tal opção no prazo de 30 dias improrrogáveis contados da publicação da presente lei. Essa é uma das emendas apresentadas pelo subtenente Ignâncio. Também temos aqui o protocolo legislativo do processo 38-92-2022, que fala sobre o mesmo projeto 226, Plano de Cargo de Carreiras e Salais de Vencimentos Profissionais da Educação Fundamental, professores integrantes do quadro de Magistério Municipal, aqui de Rondonópolis. O artigo 1º modifica parcialmente o artigo 10E, e acrescenta incisos e alíneas do projeto de lei supracitado. Texto original, artigo 10º. A carreira dos profissionais da educação infantil e fundamental é constituída de três funções. Aí, pontinhos. Proposta de emenda, 10A. A carreira de profissionais da educação infantil e fundamental é constituída de três funções e dez cargos e suas atribuições. Essa é mais uma das emendas apresentadas pelo subtenente Ignâncio. Temos a outra emenda que é apresentada pelo subtenente Ignâncio, que versa sobre o seguinte texto. Também, a lei complementar 228, 2016, plano de cargos, carreiras e vencimentos profissionais de educação infantil e fundamental, integrantes do quadro do Magistério do município de Rondonópolis. Artigo 1º modifica parcialmente o inciso 1º do artigo 13º do projeto de lei supracitado. Artigo 13º. A progressão da carreira dos profissionais efetivos da Secretaria Municipal de Educação Darciar 1. Horizontalmente, por critérios de qualificação e habilitação de queridas, construindo em classes, observado o cumprimento do intercídeo mínimo de três anos entre as classes. Intercídeo, perdão, falei errado. Proposta de emenda. Artigo 13º. A progressão de carreira dos profissionais efetivos da educação municipal Darciar 1. Horizontalmente, por critérios de qualificação e habilitação de queridas, constituindo em classes. Essa é outra emenda do subtenente Ignâncio. Cópia. Aí nós temos mais uma emenda que fala a respeito 226, de 2016, Plano de Carregas, Carreiras e Vencimentos Profissionais da Educação Infantil Fundamental, integrantes do quadro do Magistério Municipal, aqui de Rondonópolis. Artigo 1º. Modifica parcialmente as alíneas D, E, do inciso 1º. Primeiro, altera a linha E, do inciso 2º, do artigo 15º, do projeto de lei supracitado. Texto original. Artigo 15º. Na progressão horizontal das carreiras dos profissionais de educação fixada nesta lei, ficam estabelecidas as seguintes classes, conforme o cargo, o nível de qualificação obtido e grau de... Mais dois minutos. Mas, para fazer relato, tem tempo? Fala sobre... Na progressão das carreiras dos profissionais de educação, fixada nesta lei, estabelecidas as seguintes classes, conforme o cargo, nível de qualificação obtido e grau de habilitação. Para os cargos de docente de educação infantil, fundamental e supervisor escolar, classe A, graduada, licenciatura plena. Classe B, requisitos de classe anterior, mais qualificação única de no mínimo de 240 horas na área da educação, conforme critérios normatizados no artigo 1º, no parágrafo 1º deste artigo. Classe C, requisitos da classe... Requisitos da classe anterior, mais especialização nas áreas da educação, com no mínimo 360 horas. Lato senso, com projeto de intervenção para a unidade de ensino e para os demais setores da SEMED. Classe D, requisitos da classe anterior, mais mestrado, escrito senso, na área da educação. Classe E, requisitos da classe anterior, mais doutorado na área de atuação e educação, com projeto de intervenção para a unidade de ensino ou para os demais setores da SEMED, para os cargos de assistente de desenvolvimento educacional. Classe A, nível médio. Classe B, requisitos de classe anterior, mais qualificação única de no mínimo 240 horas na área de educação, conforme critérios normatizados no parágrafo 1º deste artigo. Classe C, requisitos da classe anterior, mais graduação na área da educação. Classe D, requisitos da classe anterior, mais especialização na área de educação, com no mínimo 360 horas. Lato senso. Pode colocar um tempo, mais 10 minutos, para a vereadora, mas é só o relato, não a leitura. É só para ver se tem erro formal na redação ou não. Gente, tem um negócio, olha isso aqui, presta atenção. Não, mas não na tribuna. Mas não passou pela comissão de redação? Ficam estabelecidos os seguintes critérios. Valores, perdão, esse daqui é protocolo legislativo 3895. Artigo 1 modifica parcialmente a linha B do inciso 1º do artigo 13º do projeto de lei supracitado. Texto original. Artigo 16º. Ficam estabelecidos os seguintes critérios e valores percentuais da progressão salarial dos profissionais da educação, conforme disposto no artigo 14º. Do cargo docente de educação infantil fundamental e dos cargos de supervisor escolar. B. 10% para especialização na área de educação com no mínimo 360 horas, com projeto de intervenção para unidade de ensino e para os demais setores da CEMED, classe C, entre parênteses. Proposta de emenda. Artigo 16º. Ficam estabelecidos os seguintes critérios e valores percentuais de progressão salarial dos profissionais da educação, conforme disposto no artigo 15º. 1. Do cargo docente de ensino infantil fundamental e do cargo de supervisor escolar. Dois pontos. A. 15,5% para especialização na área de educação, com no mínimo 360 horas, lato senso, classe B. Agora, protocolo 3896, do subtenente Ignanço, que fala sobre a mesma lei, 228 de 2016, que versa sobre o plano de carreiras e vencimentos dos profissionais da educação infantil fundamental, integrantes do quadro do magistério. Artigo 1º. Modifica parcialmente a redação do artigo 34 do projeto de lei supracitado. O artigo 34, texto original, fica criado o Conselho de Desenvolvimento dos Profissionais da Educação, concebe em caráter permanente, constituído por dois membros titulares e dois membros suplentes escolhidos pela SEMED. Um membro titular e um membro suplente escolhidos na Assembleia Geral dos Profissionais da Educação, e um membro da diretoria do sindicato da categoria. A proposta da emenda é o seguinte, fica criado o Conselho de Desenvolvimento dos Profissionais da Educação, concebe em caráter permanente, constituído por dois profissionais titulares efetivos da Rede Municipal de Educação, dois suplentes efetivos da Rede Municipal de Educação indicados pela SEMED, um profissional titular, um suplente efetivo da Rede Municipal de Educação da Diretoria do SISP-MUR, escolhidos através de Assembleia Geral da categoria. Dois titulares docentes, suplentes efetivos da Rede Municipal de Educação, e dois titulares suplentes das demais. 3897, essa emenda aqui, ela é uma emenda bem grande, bem especificada, e ela fala do quantitativo, olha para vocês terem uma ideia, nobres colegas, o artigo 1 modifica parcialmente a redação do anexo 2º, o quantitativo de vagas permanentes e suplementar da carreira da educação, e o anexo 5º das tabelas de vencimento dos carreirados do projeto de lei supracitado. Aí o texto original é bem grande, que ele fala sobre o quantitativo de vagas da carreira da educação. e o subtenente de Ignanço modifica o quantitativo aqui. Modifica aqui, faz diversas alterações. docente do magistério, dos perfis de licenciatura plena em pedagogia. Ah, aqui ele foi fazendo um por um. Docente de licenciatura plena, a proposta que veio do Legislativo 206, a proposta do subtenente 291. E vão fazendo, são várias tabelas modificativas que vêm aqui ao longo dessa emenda, que é a emenda 3897. 3898 fala também a respeito, modifica parcialmente a redação do anexo 5º da tabela de vencimento das carreiras do quadro suplementar do projeto de lei supracitado, que é o 228 de 2016, que fala a respeito dos vencimentos de graduação, qualificação, mestrado e doutorado, de 5, 10, 23 e 23%. E aqui vão sendo feitas várias alterações dentro das tabelas. E o subtenente Ignanço fez as alterações através dessas emendas com o objetivo de deixar o mais próximo possível do que seria real e justo para os vencimentos dos professores, principalmente aqueles que já estão nessa fase final, para que haja ganho desde o começo da graduação até a valorização dos professores com mestrado, doutorado, especialização e qualificação aqui. emenda bastante importante e extensa, 38,98. Também estamos aqui com mais uma emenda, 38,99, que cria os incisos e alíneas no artigo 7º do projeto de lei supracitado, dos cargos dos profissionais de educação infantil e fundamental. O artigo 7º integra o quadro de profissionais de educação infantil e fundamental, fala do quadro permanente e aqui a docente de educação infantil, docente de educação fundamental e 2, quadro suplementar. A, quadro de supervisor escolar, assistente B, de desenvolvimento educacional e 3, quadro permanente de atividades meio, como por exemplo, assistente de apoio à gestão, intérprete de Libras, para valorizar o nosso pessoal que são os intérpretes de Libras, ser nutricionista, D, secretário escolar e também promover a inclusão das nossas crianças que são surdas e estudantes. Quadro de apoio permanente, auxiliar de serviços gerais e merendeira. 39, o 39, também uma emenda do subtenente Ignâncio. A carreira dos profissionais de educação infantil é fundamental, é construída por três funções, dez cargos e suas atribuições. Dos cargos, dois, docente de educação infantil, docente de educação fundamental, assistente de desenvolvimento educacional, secretário escolar, assistente de apoio à gestão e apoio, supervisor escolar, nutricionista, intérprete de Libras, novamente a contemplação, auxiliar de serviços diversos e merendeira. Aí temos a emenda 39, 01, que fala também do projeto 228, artigo 1, altera a nomenclatura do parágrafo único e acrescenta o parágrafo no artigo 12º do projeto de lei supracitado. Ou seja, artigo 12º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, os docentes da educação infantil e do ensino fundamental, ao serem convocados através de concurso público, só posse dar-se-á considerando a maior titulação. protocolo 39, 02, mais uma emenda, acrescenta a linha F no inciso 2º, acrescenta incisos 2 e 4, as alíneas do artigo 15º do projeto de lei supracitado, da progressão dos profissionais da educação, para o cargo assistente de desenvolvimento educacional, a classe F, doutorado na área de atuação e educação. Terceiro, secretário escolar, assistente de apoio à gestão, nutricionista, intérprete de Libras, novamente, a 15% para especialização, com no mínimo 360 horas lato senso na área de atuação classe B, 17% para mestrado na área de atuação e educação classe C e 20% para doutorado na área de atuação e educação classe D. Auxiliar serviços gerais e merendeira, 20% na graduação na área de atuação na classe B. Isso aqui é cópia. Projeto, emenda, perdão, 31... Coloca mais 10 minutos para a vereadora Cali, que é um jornalista, ela gosta. eu vim aqui para fazer história, Donias. Emenda aditiva do projeto de lei suplementar 036, que fala sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos profissionais e educação infantil, fundamental, integrantes do quadro magistério municipal de Rondonópolis. Progressão na carreira dos profissionais e educação. Artigo 15º, na progressão horizontal da carreira dos profissionais e educação, fixada nessa lei, ficam estabelecidas as seguintes classes conforme o cargo, o nível de qualificação obtida e o grau de habilitação. 1, 2, 3. No terceiro, para o cargo de nutricionista, assistente de apoio à gestão, secretário escolar e intérprete de Libras. A, classe A, nível superior. Classe B, especialização na área de educação ou atuação com no mínimo 360 horas lato senso. Classe C, mestrado na área de educação e ou atuação. Classe D, doutorado na área de educação e ou atuação. Quarto, para os cargos de merendeiro e auxiliar de serviços gerais. Classe A, nível médio ou técnico profissionalizante. Classe B, nível superior. Vereadora, vereadora, estou até falando com o autor das emendas aqui, até para poupar o trabalho de V. Exª. Essas emendas de autoria do vereador Guilherme já tem o parecer contrário de duas comissões de mérito e para a redação que não é de mérito não vai fazer nem diferença porque elas já estão com... Então... Então... Então...